O projeto Amazônia Agroecológica tem como objetivo realizar assessoria e acompanhamento técnico para implantação de sistemas produtivos agroecológicos, como a implantação de sistemas agroflorestais, produção de hortaliça, criação de galinha caipira, viveiro de produção de mudas. E todo esse processo, todas essas práticas agroecológicas, ele tem uma grande relação com essa conservação ambiental, mas nessa perspectiva de defesa territorial. O projeto Amazônia Agroecológica no Pará atende hoje 450 famílias, entre elas quilombolas, assentamentos agroextrativistas, ribeirinhos e agricultores familiares. Essas famílias estão distribuídas em três municípios, no município de Santarém, no projeto de assentamento Pai Lago Grande, no município de Igarapé-Miri e em Abaitetuba, na região do Baixo Tocantins. Esse trabalho com o apoio da FASE, ele só veio enriquecer os nossos conhecimentos, até porque antes a gente já trabalhava agroecologia, mas a gente não sabia que realmente era agroecologia, porque antes a maioria das famílias ainda trabalhava muito com a roça de fogo. E hoje, as dez famílias que a gente está trabalhando, elas já têm uma outra visão, porque a maioria delas já trabalha com seus plantios, já sem o fogo. Teve um tempo que a gente vivia só na roça, só na roça, só na roça. Matava castanheira, matava piquezeira, matava tudo. Inclusive, nossos filhos têm uns que nem conhecem certos tipos de fruta que nós tínhamos antes, né? E é onde a gente fez muita roça até a água secou, a cabeceira de Igarapé secou. E aí, quando a FASE entra falando sobre os SAFs, né, que são as agroflorestas, a gente começou a inserir de novo. Os sistemas agrícolas tradicionais da Amazônia utilizam o fogo como uma técnica, uma prática para promover a fertilidade do solo. Essa prática é uma prática ancestral, que vem passando de geração em geração. Ela é uma prática que considera todo o espaço de produção agrícola e a melhor forma de você fazer a roça, levando em consideração o tempo, levando em consideração a época de jogar fogo. Então, o fogo não é uma forma descontrolada. É uma técnica aplicada em um lugar pequeno. E por isso que é muito importante a gente não comparar esse tipo de sistema agrícola com o desmatamento que é feito para fazer áreas de monocultivo, para pecuária, que o agronegócio faz hoje nos territórios. São práticas que conservam a biodiversidade existente. Toda a biodiversidade que a gente tem hoje são de áreas manejadas, áreas que foram, durante muitos anos, manejadas e conservadas. A gente sempre usa aqui que o safes é a produtividade diferenciada, que dentro dele a gente pode ter diversidade de plantios. O meu irmão, hoje, ele implantou a safes dele onde era bem a cabeceira do igarapé e já tem água. Então, isso aí é muito importante para nós, porque ainda além de ter vários tipos de fruta, que já não tinha mais e hoje já tem, ainda vem a água, né? Que é fonte de vida para todos nós. Hoje a gente já vai lá na sombra, toma um banho. E assim, eu vejo que a coletividade, através do Puxirum, eu vejo que ele é essencial no desenvolvimento de uma comunidade, no desenvolvimento de uma família. Quando a gente trabalhava sozinho, era difícil, né? Porque se a vice que era para a gente fazer, como eu fazia com a minha esposa, a gente pagava a gente para arruçar, derrubar, já saía do bolso da gente. Na parceria, não. A gente vai ajudar um outro, sai mais no encontro. Aí melhorou, porque graças a Deus todo mundo tem. Nós aprendemos como trabalhar diferente. E hoje, nós sabemos como trabalhar de uma maneira muito mais adequada sem agredir o meio ambiente. Cada vez mais transformando aquilo que nós deveríamos ter transformado antes, a qual nós não sabíamos. E hoje nós sabemos. E a nossa realidade hoje é preservar, para que as futuras gerações tenham uma vida melhor. A agroecologia, ela chegou para mudar a realidade aqui no nosso território. Porque nós vemos sofrendo sérios tipos de ameaça aqui, sobre a questão do nosso território. Então, através da agroecologia, nós passamos a trabalhar de uma forma diferente, sem agredir a natureza, produzindo muito mais produto dentro de um pequeno espaço de terra e sendo uma segurança para a nossa região. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.